Salve galera do Clássico Planetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma dica incrível do jogo aqui para vocês. Primeiro eu quero mostrar as novas bancadas aqui que eu craftei. Quando você está evoluindo no jogo, libera aí certas bancadas e eu quero trazer para vocês aqui qual é o funcionamento delas e se compensa também você está já construindo aí, porque pede os materiais e tudo mais, para você poder estar fazendo elas aí. Esses kits aqui a gente faz lá, eu vou gravar um vídeo já no C3 para mostrar para vocês como é que funciona, muito bom, dá para a gente poder estar produzindo aqui as torretas, certo? E o craft que liberou aqui agora das bancadas, deixa eu ver aqui, fabricante de armas, mesa do fabricante de armas, uma máquina para montar, só pode uma da base ou o material que pede. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês justamente por conta disso, porque essa pedra se você não evoluiu, o tijolo de argila, se você não evoluiu ainda a bancada, ele é bem difícil assim, gatinho de estar conseguindo. Não é que é difícil, é gatinho de estar conseguindo. E essa bancada aqui de mesa médica que eu acabo de produzir também, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Na verdade eu vou até craftar essa embalagem de plástico aqui, pelo que eu vi tem uns recursos que dá para a gente poder estar colocando nela. Também vou trazer uma dica muito interessante para você poder estar duplicando aquele mato, aquela grama na sua base. Primeiro vamos ver aqui as bancadas. Primeira coisa, você vai precisar daquele material todo para estar craftando ela. Depois você vai precisar de um piso de level 2, para poder estar colocando essa bancada em cima. Ela não vai ser adicionada em um piso normal, sem estar em um piso de level 2. A mesa do fabricante de armas aqui, a gente vai conseguir produzir esse recurso aqui, a pólvora. A pólvora, ela serve para a gente poder estar craftando armas. Então galera, eu decidi trazer esse vídeo aqui para você, porque se você não for fabricar armas, olha as armas aqui que dá para a gente fabricar com ela. Clicar aqui para a gente poder estar verificando. Provavelmente armas de fogo. E aqui, balestra não pede. Essa daqui, pistola artesanal, está vendo? Pede 2. As outras aqui, vamos ver. Essa daqui não pede nada. Provavelmente alguma outra arma aí que vai liberar depois, vai precisar desse recurso. Então esse daqui, se você puder, não é necessário craftar agora, tá? Então, e essa outra aqui também, outra bancada que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente consegue produzir, por isso que eu estou junto justamente com ele aqui, vou mostrar para você. Ele é um efeito de cura, ele te dá, ó, ele enche 40 e reduz 40 ali da intoxicação, tá? Então, é um recurso de cura aí bem avançado, tá? Porém aí também, de início, só que eu aconselho muito de estar fazendo, dá para a gente aprimorar. É bem difícil para poder estar fazendo a primeira aprimoração aqui justamente por conta disso. É para você poder evoluir as outras bancadas primeiro, tá, galera? Essas bancadas aqui, elas já são bancadas avançadas. Eu craftei elas aqui justamente para ver como que elas funcionam, né? E trazer para vocês aí o que que elas produzem, tá? Então, de início aí, galera, o que você vai precisar? Evoluir essa bancada, eu também tenho que fazer isso e tal, ó. Mano, eu estou até com os materiais aqui, ó. Metano level 1, função. Eu tenho que evoluir isso aqui, cara. Nossa, olha, tem que ter uma vergonha na cara. Tijolo aqui, ó. Eu vou passar a dica que eu vou até fazer isso agora, tá? Deixa eu pegar aqui os materiais rapidamente. Beleza, prontinho. Já peguei os materiais aqui. Então, de início, mano, a coisa principal é você evoluir todas essas bancadas aqui, tá? Vamos aprimorar os próximos itens aí. Eu até tenho aqui, daqui a pouco... Deixa eu ver se eu tenho todos esses itens aqui para poder estar aprimorando já. Eu acho que eu não tenho bloco de pedra, mano. Deixa eu ver aqui. Eu uso... Ah, não, tem. Então, deixa eu pegar os materiais todos aqui, tá, galera? Rapidamente. Prontinho. Eu já peguei todos os securtos aqui. Olha, mano, já era para ter evoluído isso aqui. Eu tinha os materiais todos... É que nem eu estou falando. Eu estou juntando muito item para poder estar evoluindo já tudo de uma vez, tá? Então, já aprimoramos aqui, ó. Tijolo de argila, ó. Agora a gente consegue produzir os materiais que pedem aí para a gente poder estar fazendo. Então, nem é tão difícil assim. A única coisa que é meio chatinha de fazer isso aqui, tá? Eu estou usando bastante madeira para estar produzindo ali, então a gente consegue agora estar fazendo isso aqui. Outra dica agora que eu vou entregar para vocês, muito importante, muito legal, de como você duplicar aqui esse mato, tá? Vamos colocar essas coisas aqui só para já deixar produzindo. Produzindo aí, fabricação. Perfeito. Sucesso demais, tá, galera? Deixa já uns aí produzindo. É você evoluir todas essas bancadas aqui. Outra que eu tenho que evoluir, ó. Está pedindo bastante coisa de nossa. Beleza? Sempre deixa essas bancadas aqui ativas. E essa daqui, galera, evolua ela também, então, para o level 3. Porque quando você evoluir ela para o level 3, eu vou até fazer evolução aí porque perde muita tábua. Eu estou deixando para fazer lá o C3, mano. Quando você evoluir para o level 3, mano, você adiciona o matinho aqui e ele te dá duas vezes mais, tá vendo? Tipo, você vai pegar 10 aqui e vai ficar 20 aqui, certo? Você coloca 20, aqui ele vai fabricar 20, vai pegar 10 e vai colocar, mano, vai ser duas vezes mais aí, cara. Você vai ficar sempre com 10 aí de lucro, tá? Então, muito bom. Você não vai precisar mais ficar farmando. É importante também você pegar tudo que tem nos mato, só que você vai duplicar aí muito. Então, uma bancada aí extremamente importante para você poder estar evoluindo, beleza? Então, essas aí são as dicas. As bancadas aí evoluam bem para elas, para você não ficar perdido aí, tá? Outra aqui que eu tenho que fazer, olha, deixa eu ver aqui. Eu só não evolui porque é a aceleração. A aceleração, assim, tipo, não é muito importante, assim, mas a gente precisa passar por ela, tá? Agora a gente precisa estar aprimorando aqui, só que agora vai ser bem pesadinho que precisa desse pano aqui, tá vendo, galera? Então, essas bancadas aqui já são avançadas. Quando você tiver todo evoluído, farma bastante, mano. Vai em todos os mapas, farma bastante, madeira, pedra. Quando você tiver bastante, eu vou formar uma madeira lá, ó. Eu fiz as taubas aqui, ó, já gastei, tá? E eu vou voltar lá, vou formar bastante e vou deixar aqui, beleza? Então, se você gostou, chegou no canal através desse vídeo. Aqui na descrição tem a playlist completa com todas as gameplays do jogo aí, beleza? Se você gostou, deixa esse likezão também para fortalecer a plataforma e entregar o conteúdo para mais pessoas, beleza? Um grande abraço e fui!